O Juventus enfrenta o Novo Horizontino pela 15ª e última rodada da 1ª fase do Campeonato Paulista Série A2 em Novo Horizonte. Ao Juventus, somente a vitória interessa. Além da vitória, depende do resultado de outros jogos. Os outros jogos de interesse para o Juventus são Oeste contra a Portuguesa Santista, Rio Claro contra o Comercial e Primavera contra o Taubaté. O Juventus participa da disputa da 7ª e 8ª colocação, com Oeste, Comercial e Primavera. O Oeste possui 20 pontos, 5 vitórias e 6 gols de saldo. O Comercial possui 19 pontos, 5 vitórias e saldo negativo de 2 gols. O Juventus possui 18 pontos, 4 vitórias e saldo positivo de 5 gols. O Primavera possui 18 pontos, 4 vitórias e saldo de 0 gols. O Juventus se classifica com A. Vitória simples sobre o Novo Horizontino e derrotas de Oeste e Comercial. B. Vitória simples sobre o Novo Horizontino, derrota do Oeste, empate do Comercial. C. Vitória sobre o Novo Horizontino, derrota do Oeste, vitória do Comercial. Desde que o Primavera não golei, superando o saldo de 5 gols do Juventus. D. Vitória sobre o Novo Horizontino, empate do Oeste e derrota do Comercial. Desde que o Primavera não golei, superando o saldo de 5 gols do Juventus. E. Vitória simples sobre o Novo Horizontino, empate de Oeste e Comercial. F. Vitória sobre o Novo Horizontino, empate do Oeste e vitória do Comercial. Desde que o Juventus vença com 2 gols de diferença. G. Vitória sobre o Novo Horizontino, vitória do Oeste, derrota do Comercial. Desde que o Primavera não golei, superando o saldo de 5 gols do Juventus. G. Vitória sobre o Novo Horizontino, vitória do Oeste, empate do Comercial. Desde que o Primavera não golei, superando o saldo de 5 gols do Juventus. O Juventus pode utilizar uma saída sustentada de 3, com o primeiro volante, Betinho, baixando a linha de zagueiros. Um dos laterais continua aberto na posição de origem e o outro avança para gerar amplitude. Normalmente, o lateral direito. O goleiro André Dias pode participar também da construção de jogadas, gerando uma superioridade numérica. Quando o adversário utiliza a marcação alta, o Juventus tenta quebrar esta linha utilizando a velocidade, principalmente do jogador Maçom. Quando o adversário espera com linhas mais baixas, o Juventus mantém a posse de bola, trocando passes curtos e aproximações. Ofensivamente, o Juventus prioriza os cruzamentos em direção ao centroavante Bruno Moraes, que faz o papel de pivô, mantendo a posse de bola no campo ofensivo. O Juventus se defende utilizando o esquema 4-4-2, em bloco médio, fazendo a marcação por zona. Nas cobranças de tiro de meta do adversário, o Juventus sobe as linhas de marcação. A transição defensiva Juventina é feita assim que a posse de bola é perdida, onde o jogador mais próximo pressiona o adversário com a bola, para dar tempo para a recomposição das linhas defensivas. Uma opção Juventina utilizada na fase de construção é a saída de 3-2, os laterais um pouco mais avançados dando amplitude e os pontas por dentro ao lado do atacante, utilizando-se a bola longa. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais.